Benfica e Sporting entraram em campo para disputar a 16ª jornada do Campeonato Nacional, num pavilhão repleto de adeptos para um jogo que já se antevia emocionante. Os pupilos orientados por Paulo Fernandes começaram melhor a partida e foram mesmo a equipa ao longo da primeira parte com mais oportunidades de golo. Primeiro foi Gonçalo Alves, que esteve quase a colocar os encarnados na frente do marcador, a bola a passar muito perto do poste da baliza de João Benedito. Os Leões também ameaçaram a baliza de Marcão, no entanto o guarda-redes numa grande defesa a evitar o golo da equipa adversária. O Benfica continua a encostar o Sporting à zona defensiva e foram várias as ocasiões de perigo desperdiçadas pela equipa de Paulo Fernandes. No entanto, a oito minutos do final do primeiro tempo, o César Paulo conseguiu colocar a bola na baliza adversária. Um golo anulado pela equipa de arbitragem numa jogada que deixa dúvidas. Pouco depois foi a vez de Bruno Coelho rematar ao poste e contra todas as expectativas. Aos 17 minutos, Paulinho apontou o primeiro golo para o Sporting. Um resultado que não traduzia as prestações das equipas em campo ao intervalo. No entanto, os encarnados entraram com garra na segunda parte e com vontade de restabelecer a justiça no marcador. Primeiro foi César Paulo a procurar a sorte e pouco depois, Joel Queiroz conseguiu finalmente converter o remate em golo. Com a igualdade restabelecida, a equipa de Paulo Fernandes continuou a ser a mais forte em campo e, em menos de três minutos do final da partida, mais uma decisão polémica. A equipa de arbitragem não viu a mão na bola de um jogador do Sporting. Marcão de baliza a baliza ainda procurou aumentar a vantagem do Benfica, no entanto, o resultado não sofreu alterações. Este é o segundo empate entre Benfica e Sporting esta época. Os encarnados continuam a liderar a tabela classificativa com mais dois pontos do que os verdes e brancos.